E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje temos então uma nova experiência aqui no FIFA, desta vez então no FIFA 23, o FIFA mais recente. A última experiência que eu fiz foi no FIFA 22 e foi então investir um bidão no Vida Real, mas desta vez vamos voltar ao paradigma do vídeo anterior a esse, de experiências no FIFA e nesse vídeo eu pus os 3 grandes na Premier League. Neste, vamos pôr os 3 grandes não na Premier League, mas sim na La Liga, outra das maiores ligas do mundo. Será que desta vez as nossas equipas conseguem o menor desempenho? Vamos lá ver. Bom pessoal, espero que tenham gostado da ideia para este vídeo. Já sabes o que estás a fazer? Deixa o teu forte likezão, subscreva o canal, ativa as notificações. Bora lá partir para o vídeo. Bem pessoal, só para verem que eu estou a dizer a verdade, ali está, já o Benfica, o Porto e o Sporting a estar aqui também, ali está no 18º lugar. Pronto, ainda sem jogos realizados, naturalmente, temos então aqui os 3 grandes para ver o que é que eles conseguem fazer na La Liga, também na Copa do Rei e eventualmente na Champions League. Não sei se vão já jogar esta época ou não, mas pronto, já vamos ver. Em princípio eu vou simular 3 temporadas. E claro que eu estou a fazer esta simulação com um clube que não um dos 3 grandes, o clube com o qual eu estou a fazer o Asasuna, um clube mais fraco, que em princípio não entra na luta pelo título, ou pelo menos pelos lugares mais chimeiros. Bem pessoal, para já vamos simular até ao meio da temporada o dia 1 de Janeiro e depois vamos ver como é que estão as classificações nesse momento. Faltinha, já acabou então a simulação. Vamos lá então ver como é que ficaram as classificações. Bem pessoal, como podem ver não temos aqui ninguém nos 8 primeiros lugares, vamos andar aqui um bocadinho mais para baixo. Já vemos aqui o Porto em 10º, portanto as coisas não estão a correr nada bem. E mais, temos aqui o Benfica em 13º e o Sporting. Em último, está em 20º lugar o Sporting. Epá, até acho que está a correr pior do que na outra simulação da Premier League. Acho que nunca nenhum dos 3 grandes nesse vídeo ficou em último. Fogo, o Sporting, enfim, não vou comentar. Podem estar aí Sportingistas e depois sentem-se ofendidos. Vamos ver aqui na Taça do Rei, acho que ainda não se efetuaram jogos e também não há aqui nenhum jogo que os grandes vão realizar na primeira ronda. Vamos só ver aqui as Champions, não sei se as equipas portuguesas já estão inseridas aqui ou não. Só foram alteradas, como mudaram de liga, não sei como é que isso funciona, não me lembro, confesso na outra experiência como é que isso foi. Mas já, foram substituídas, já passei ali pelo grupo do Sporting. Exato, ainda aqui no grupo das Juventus, substituíram pelo Vitória de Guimarães. Portanto, não temos competições europeias nesta época, temos apenas então a Liga e a Taça do Rei. Vamos então agora simular até o fim da época, até o dia 24 de Maio. Bora lá! Terminada a simulação, vamos ao ponto da situação no fim desta primeira temporada. Na Liga tivemos aqui uma grande recuperação do Benfica que terminou em terceiro lugar e, portanto, está apurado para as Champions na próxima fase e de forma direta. O Porto ficou então em sexto e penso que dá então acesso à Conference League e o Sporting em décimo primeiro, ainda recuperou muito bem, muito bem mesmo, com 47 pontos. Só para dizer, já que disse do Sporting, o Porto ficou com 59 e o Benfica com 66 pontos. Na Taça de Espanha, quem ganhou foi o Real Madrid, não tivemos nenhuma equipa então na final, vamos ver em que fase é que foram eliminadas. Não foi então nas meias finais, quase final, o Sporting foi eliminado, foi a equipa portuguesa que chegou mais longe. Perdeu então por 4 a 2 frente ao campeão Real Madrid, campeão desta Copa do Rei, não sei se ganhou lá a Liga, nem reparei quem ganhou. Aqui nos oitavos temos ali o Sporting e o Benfica foi eliminado aqui frente à Real Sociedade por 3 a 1. O Porto ainda não foi aqui, ronda 32, vamos ver. Ali o Benfica e o Sporting, onde é que anda o Porto? Não está aqui, está ali. Perdeu o controle levante, 2 a 1. Já estamos então na segunda época, vamos lá ver como é que esta corre, ver se o Benfica consegue ir longe na Champions, o Porto na Conference League, para lá simular até o dia 1 de janeiro. Já estamos então no meio da temporada, vamos ver como é que correram as coisas. Começando como sempre na La Liga. O Benfica está neste momento na 4ª posição, 34 pontos somados. Depois temos aqui o Futebol Clube do Porto com 25 no 11º lugar. E depois o Sporting, ali perto da zona de despromoção, ainda que com os pontinhos de vantagem, está em 17º lugar com 18 pontos. Mais 5 que o 18º, que é o Eibar, que tem 13. Taça de Espanha, já sabem que ainda não foram realizados jogos. Vamos ver aqui qual. Se calhar vamos primeiro à Conference League, ver qual foi o desempenho do Porto. Ainda o estou a ver aqui, na ronda iluminar, a menos que não tenha ido à Conference League. Isto deve ter havido, se calhar, uma cena de apuramento. Não sei. Vamos ver aqui. Portanto, o Porto não estava no Grupo A, nem no B. No C estava a Vitória. Também não. Não. É, o Porto não, de facto, não estava aqui. Se calhar é na Europa League. Não sei, pessoal. Ah, Europa League, ali está. Enganem-me. Pronto, eu pensei que o 6º lugar, ele era o último lugar que dava acesso às competições europeias. Pelo menos, por aquelas cenas coloridas que aparecem no lado das classificações. Mas pronto, o Porto passou aos 16 avos. Penso que é isso, né? Ronda para iluminar, acho que é isso. Portanto, deve ter ficado em 2º lugar. Já vamos ver. Portanto, o Porto vai jogar contra o Dortmund. Vai ter um adversário difícil. Vamos, então, ver como é que foi aqui o grupo. Quando eu encontrar... Aí está. É logo o último. Grupo H. E foi por pouco. Não passou em 1º. É verdade. Com os mesmos 15 pontos do Mónaco. Também era a única adversária, assim, à altura que tinha. Depois, ficou em 3º ali com 3 pontos. Este clube, o Piast, não sei o quê. Nem vale a pena estar a tentar dizer. Com a mesma pontuação do Basileia. Também com 3 pontos. Na Liga dos Campeões, vamos lá ver. O Benfica passou e vai jogar contra o Slavia de Praga nos 8º de final. Aqui, como sabem, não há 16 avos. Vamos lá ver como é que foi no grupo. O segundo ficou em 1º, né? Para de fronte ao Slavia de Praga. Ficou mesmo. E à frente, o Manchester City. E do Leverkusen. Benfica em 1º com 11 pontos. A City em 2º com 9. E em 3º, com os mesmos pontos do City, Bayer Leverkusen. 9. Ok? E depois, em 4º, o Lasklinz com 3. Portanto, o Benfica a demonstrar aqui superioridade. Ainda que não tenha somado, assim, tantos pontos. Para que possamos dizer que foi uma superioridade clara. Mas também tinha adversários bastante fortes, não é? Agora estava para ir ver o Sporting. Mas o Sporting não se qualificou para as competições europeias. Pode ser que na próxima temporada, que é a última, isso aconteça. Vamos ver. Tudo depende do que eles conseguirem fazer até o fim do campeonato. Não vai ser fácil, naturalmente. Tendo em conta que estão em 17º. Mas pronto. Vamos simular até o fim da época. Dia 22 de Maio. Bem, maltinha, terminou a 2ª temporada. Bora lá ver como é que isto correu. Na Liga Espanhola não tivemos nenhum clube que se conseguiu qualificar para as Champions no próximo ano. Apenas o Benfica que ficou em 6º e vai tendo em conta que o Porto também foi, então, à Europa League. O Benfica também, em princípio, no próximo ano irá à Liga Europa. E é o único clube português que vai, então, às competições europeias. Na 3ª e última época que vou estar aqui a simular. Como podem ver, pronto. O Benfica ficou em 6º com 61 pontos. O Porto ficou em 10º com 53 pontos. E aqui o Sporting em 14º com 39 mais uma época não muito boa. Ainda pior do que o anterior que tinha ficado em 11º. Portanto, os Leões não vão às competições europeias nesta experiência. Taça de Espanha. Quem ganhou foi o Barça. 3 a 1 frente ao Athletic Bilbao. Meios finais foi aqui o Porto eliminado. Foi a melhor equipa nesta competição dos 3 grandes. Empatou 1 a 1. Ficou 3 a 2 no agregado. Não sei o que isto significa. Aqui no quarto final tivemos o encontro entre portugueses, Sporting e Porto. Venceu então o Porto 1 a 0. Nos 8º. Vamos ver se encontrou o Benfica. Que é o único que falta. Mas ainda não foi aqui. Que foi eliminado. Foi aqui. Foi aqui. Logo contra o Real Madrid também. É compreensível. O Benfica perdeu por 3 a 1 frente aos Meningas. Vamos ver a Liga Europa. Será que o Porto ganhou? Não ganhou. Portanto, a final vai ser entre Dortmund e West Ham. Já sabemos em que fase é que o Porto caiu. Foi então nos 16º. Porque o Dortmund ia jogar contra o Porto. Podem ver aqui. Não há aqui Porto nenhum. Aqui também não há. Nos 8º. Também não. Portanto, foi aqui. 3 a 2. Pois, isto deve ser o resultado da 2ª mão. Portanto, 5 a 4 no agregado. Foi uma eliminatória bastante equilibrada. Mas quem levou a melhor foi o Dortmund. Champions League. Vamos ver. É. A cena entre PSG e Chelsea. O Benfica não teve argumentos para chegar mais longe. Vamos ver. Meios finais. Não. Mais longe. À final. Era isso que eu queria dizer. Vamos ver. Pois. Nos quartos. Não. O Slavia de Praga é que passou. Ixi. Depois de 1 a 1 na 2ª mão. Vou assumir que este resultado ali que aparece é da 2ª mão. Mas o agregado foi 3 a 2 para o Slavia de Praga. Surpreendente, pessoal. Mas pronto. É assim. Tudo pronto para o início da 3ª e última temporada. Vamos ver como é que saem os nossos clubes portugueses. Então, nas competições internas. E também, então, o Benfica na Conferência League. Bora lá simular até o dia 1 de janeiro. Chegamos ao dia 1. Vamos lá ver como é que está a situação. Epá. Temos aqui boas notícias. O Porto está em 2º. Ok? Em 2º. Então, com 38 pontos. O primeiro é o Barcelona com 44. Portanto, o Porto tem menos 6 pontos do que o líder. É bastante bom. A melhor classificação que até agora uma das nossas equipas conseguiu. O Benfica está em 6º lugar. Então, com 34 pontos. Vá ver onde é que anda o Sporting, não é? Temos que andar sempre para baixo para vê-los. Está em 13º com 21 pontos. Está difícil de chegar ali aos lugares europeus. Ou pelo menos perto disso. Bem, na tosse de Espanha já sabem que não há nada. Vamos ver a Europa League. O Benfica. Já verei o adversário. Não digam que não há. Não. O Benfica não pode ter sido eliminado logo. Eu estou cego. Só pode. O Benfica ficou em 1º. Vamos fazer primeiro o rescaldo. O Benfica ficou em 1º. Com 11 pontos. Ok? À frente do Malharca. Sim. Um clube de Espanha. E depois temos então o Suno Megras. E também aquele outro clube. Então, com 6 pontos ambos. Agora deixem-me ver. Ah, ok. Desculpem. Desculpem. Isto não aparece aqui. Isto... Os 16 avos de final. Ok? O Benfica, como ficou em 1º. Está diretamente qualificado então para os 8º. E portanto não tem de passar por esta ronda para eliminar. Como diz ali o nome. Que pronto. Se chama na realidade 16 avos. Estava aqui um bocado assustado. Como é que era possível, né? Aqui na Europa League. O Benfica não conseguiu passar. Mas pronto. De facto passou. Vamos então simular até o final da temporada. Vamos lá ver se o Benfica consegue ganhar esta Liga Europa. Não é? Seria bastante bom. Ver se o Porto também... Enfim. Não sei. Se é campeão. Nunca se sabe. Claro que será extremamente difícil. E ver se o Sporting pelo menos melhora mais um bocadinho. Portanto, vamos simular. Não sei. Se calhar até o dia 1 de junho. Não é? Até essa altura de certeza que já se realizou a final europeia. Que eu espero que seja da Europa League do Benfica. Bora lá. Bem pessoal. Terminou a simulação. Já não há mais simulações. Aqui a andar para trás e para a frente. No caso para a frente na data. Vamos ver como é que isto ficou. E aí está a malta. Nos 8 primeiros já podemos ver os 3 grandes. Porto desceu. Tinha ficado em segundo. Passou para quarto. Com 73 pontos. A 10 do 3º Real Madrid. Ainda uma distância considerável. O Benfica não se conseguiu qualificar. Para nenhuma competição europeia. Tal como o Sporting. Ficaram em 7º e 8º respectivamente. O Benfica 63 pontos. E Sporting 59. O Porto. Se tivéssemos mais uma temporada. Iria então disputar a Champions League. Então na próxima época. Taça de Espanha. Vamos lá ver quem ganhou. Foi o Barcelona. Tal como na época transata. Nenhuma das equipas conseguiu ganhar esta competição. Tal como a La Liga. Infelizmente. Mas pronto. Aqui o Benfica chegou longe. Às meias finais. Perdeu contra quem ganhou o troféu. Contra o Barcelona. 1 a 0. Ficou então a segunda mão para o Benfica. Mas o 3 a 1 no agregado. Deu a passagem ao Barcelona à final. Vamos ver aqui atrás. Portanto o Porto. Foi eliminado contra o Real Betis. Ficou a 1 na segunda mão. E perdeu nos penaltis. Tiveram que ir a penaltis. 5 a 4 para o Betis. Nos oitavos. Foi então o Sporting eliminado. Contra o Athletic Bilbao. Por 2 a 1. E bem. Vamos agora. Acho que o mais importante. Ver se o Benfica ganhou. É. Não ganhou a Liga Europa. Quem ganhou foi os Juventus. Contra o Arsenal. Por 2 a 1. Meias finais. É. Foi mesmo nas meias finais. Desta vez o Benfica não teve a audácia. De eliminar os Juventus. E passar para a final desta competição. Perdeu então. 1 a 0 na segunda mão. 2 a 1. Ficou no agregado. Portanto. Pressuponho que na primeira mão. O Benfica tenha empatado o 1 contra os Juventus. Mas enfim. Acho que já foi aqui uma boa prestação do Benfica. Só ver aqui. Então nos quartos. O Benfica empatou o 1 com o Mercedes. 3 a 2 no agregado. Oitavos. Vamos só ver aqui. 2 a 2 contra o Monaco. Mas o Benfica venceu nos penaltis. Ok. 4 a 4 no agregado. Mas 4 a 3 nos penaltis. E pronto maldinha. Foi assim o vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado desta ideia. Desta nova experiência então aqui no FIFA. Para provar que gostaram. Deixem então o vosso forte like. Subscreva o canal. Ativem as notificações. E pronto maldinha. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Sempre que compram jogos. Nem ligo mais. Sempre que eles roubam. Fico doente. Sempre que os distinguem. Fico indiferente. Porque no fundo eu...